Tá sentindo que a imunidade tá baixa? Você percebeu que fica doente à toa? Pega o resfriado com muita frequência, anda cansado? Olha, o organismo pode estar precisando de uma força e alguns alimentos podem ajudar. Quais são eles? Com a gente hoje, a nutricionista Caterine Negatini com a gente. E você pode participar, viu? Manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99897000. Caterine, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. É tão bom, logo cedo a gente vê um tanto de cor, assim. Lindo. Não é? E tudo isso faz muito bem. Agora, a gente percebe que a imunidade realmente caiu? É isso que eu disse? A gente percebe que fica doente, resfriado. Vai abaixando, você vai sentindo, o corpo vai te respondendo, vai sinalizando pra você tomar uma posição. E às vezes a gente acha que só remédio, não, os alimentos estão ali. O medicamento, ele também entra na causa aí, ele pode abaixar a sua imunidade também. Muito bem. Vamos lá. O que a gente tem de alimento que pode ajudar na nossa imunidade? Ou seja, deixar o organismo mais resistente, não é? Sim. Os alimentos que vão aumentar, esses que você pode viver. Tem a laranja, mexerico, limão, gengibre, a batata doce, a cenoura, o cocumelo, o shiitake, o arroz e feijão que tá no prato do brasileiro. Só que estão esquecendo, porque eles acham que o arroz e o feijão engordam. Mas não é bem assim, ele que vai te ajudar a aumentar o sistema imunológico. Tem o manjericão, tem o alho, tem a chia, a linhaça, o limão, né? A cebola, o goji berry, castanha, tomate. Morango que a gente tem aqui. Morango. O leite fermentado, que tem os micro-organismos benéficos. Ai, que lindo. E tudo isso? Tudo isso tem as vitaminas A, E, ácido fólico, B6, B12. Também tem os minerais essenciais, que é o seleno e o zinco, que é importantíssimo pra aumentar o seu sistema imunológico. Porque o nosso corpo é tipo soldadinho que fica combatendo os antígenos, os corpos estranhos que chegam na nossa vida. Então, todo dia eles estão ali na batalha, que precisa ser com os alimentos pra ajudar a aumentar esse sistema imune. Quer dizer, eu vou alimentar os meus soldadinhos com armas que eles vão combater qualquer coisa ruim que entra no meu organismo. Com as vitaminas e minerais. Porque o que vai abaixar o sistema imunológico? Açúcar demais, alimentos embutidos, processados. Sódio demais, não é? Isso, sódio demais. Quando você sabe toda a procedência também dos alimentos, porque hoje em dia tem pesticida, agrotóxico, você começar a plantar na sua casa também é super bacana. Porque você tem um contato direto com o seu alimento. É o manjericão. Tem hoje, tem um monte de gente que tem hortinha, né? O manjericão, o alecrim. O alecrim também entra nessa lista pra aumentar a imunidade? Sim, o alecrim ele entra. Como os verdes escuros folhosos também. Espinafre. Espinafre, rúcula, o agrião, a couve, manteiga que todo mundo conhece. O espinafre, são os folhosos que vão te ajudar. Aqui ele tem tanto benefício, que a gente fosse falar, teria que ter um programa. Um programa todo, né? Isso, ele tem todas as vitaminas e minerais aqui, essenciais pro sistema imunológico. É a vitamina E, A, B, C, tem o K, mas ele tem vários e tem um mineral essencial também. Quando a gente fala de vitamina A, vitamina B, né, vitamina K que você trouxe, que pouca gente conhece, isso ajuda o quê? Que você falou que, claro, alimenta os nossos soldadinhos ali, mas, por exemplo, servem pra deixar o nosso cabelo mais forte, a unha mais forte. Essas vitaminas têm esse, como que elas agem? Como que elas vão agir no nosso corpo? Exatamente, elas vão proteger o quê? Coração, por exemplo, né? Sim, tem algumas que protegem contra o câncer no nosso corpo, porque é anti-inflamatório, antibactericida, antiviral. Olha, aqui, desses aqui, a gente tem o quê? Laranja, limão, que nos protegem? Não só eles, a maioria dos alimentos vão te proteger, porque todo mundo conhece a vitamina C, ah, tá na laranja. Vamos fazer um suco de laranja? E a pessoa, às vezes, deixa na geladeira, no outro dia, oxidou. Acabou, né? Acabou. Igual, o alho, ele é um antibiótico natural, que ninguém sabe. Tem que comer, ele como? Isso. Macerado e cru. Oi? Macerado e cru. Acho que muita gente fez essa pergunta, como assim? Macerado e cru. Por quê? Ele tem uma biodisponibilidade maior do nutriente dele, que vai aumentar seu sistema imunológico, vai ser um antibiótico natural, porque todo mundo conhece o alho como? Refogado. No arroz, cozidinho. Verdade. A cebola também. Então, os dois têm que ser consumidos cru. Que hora que eu vou consumir isso cru, Katerine? Que hora? Olha, todo mundo pergunta, mas é aquele momento que você escolhe o seu dia. Você quer comer qual momento? Quando você acorda? Quando você, antes do almoço? Você vai entrar no almoço? Porque todo mundo conhece água com limão depois que acorda. Isso, água com limão depois que acorda. Agora, o alho, eu acho que seria o ideal antes do almoço. Isso. Porque não vai dar aquela sensação... Isso é hábito alimentar, que a pessoa tem que evoluir, começar a educação alimentar. Olha, a gente tem uma pergunta que a pessoa diz que tem muita alergia, espirra muito, nariz em top, tosse demais. No caso desta pessoa, é a Marlene, do Custódio Pereira. Nesse caso, que tipo de alimento? Porque isso indica uma baixa imunidade também, né, Katerine? Isso indica. Já sinaliza o seu corpo que você tem que tomar uma providência. Como diz o pai da Medicina e Pox, faça o teu alimento, o teu remédio, que o remédio seja o teu alimento. Então, você tem que começar a agregar os alimentos que estão aqui na mesa. Por exemplo, como ela tem tosse, um chá de manjericão, o suco de... Que ninguém conhece, o suco de manjericão com limão. É. Ai, eu adoro manjericão. Um copinho desse, por exemplo. Você pode espremer o limão taitico. Nesse do leite fermentado? Você pode espremer um dele todo, colocar uns ramos... De manjericão. Colocar uns cubos de gelo, acrescentar ou água de coco ou água natural, você bate, é o suco. Ela pode, a Marlene, então, pode fazer esse suco para dar uma melhorada nesse mal-estar dela. Pode. Tem o chá também de gengibre, que todo mundo conhece, que é anti-inflamatório, anti-alérgico. Então, cada um aqui vai auxiliar ela. Por exemplo, arroz e feijão. As carnes são importantes. Não deu para trazer a carne, mas a gente trouxe o atum, o peixe, que tem ômega 3, truta, ômega 3. Que ajuda. A sardinha. A sardinha, nossa, de cada dia. Tem a vitamina D, tem a ômega 3. A vitamina K é para quê? O que ela ajuda? E onde ela está? A vitamina K, como que eu tinha falado? Estava no manjericão. No manjericão. É, ele estava no manjericão e ele também ajuda um pouco no sistema imunológico. Ele também fortalece o nosso, tanto o coração, como o nosso organismo em desenvolvimento. Porque o intestino, ele é o segundo cérebro. Verdade. Certo? É, verdade. Ele é o segundo cérebro. Então, tem que tratar bem, porque dá desbiose, aquele desequilíbrio do intestino. Então, há uma absorção que os minerais, as vitaminas são absorvidas aonde? Mais. O intestino. Então, você tem que tratar bem um leite fermentado, que tem lactobacillus, bife do bactéria. Todos eles, assim, componentes de bactérias benéficas. E o leite fermentado é legal de manhã? Você pode colocar ele de manhã, certo? E nos lanches. E nos lanches, assim. Se eu tomo café às 6, 9 horas, à tarde, 3, 4 horas. É, se você colocar de manhã também, é até bacana de você estar agregando. Porque você está acordando, o seu corpo está acordando. Também, não é? Porque todo mundo gosta de um suco detox, um limão, com água morna, para ativar as enzimas. Agora, gente, por favor, vamos evitar. Ok, você sai para trabalhar, né? A Caterina vai me ajudar. Sai para trabalhar, para um tempo para tomar um café, por favor. Esquece o salgado com o refrigerante logo cedo. Eu vejo tanta gente fazer isso, não é, Caterina? Refrigerante, pessoal. Ô, gente. O pH no nosso corpo é o neutro, normal. Quando você vai tomar o refrigerante, ele vai acidificando a corrente sanguínea. E o que vai trazer a doença? Quando o nosso corpo está com o pH ácido. Isso é bioquímica, né? Não dá para falar tanto aqui. Mas é por causa disso que as pessoas ficam doentes e não percebem. Fala que o refrigerante é bom, gostoso. Todo mundo toma, não é nada contra, mas o que é essencial. Exatamente. Água, beba uma água, aquele é o pH lento. E esse manjericão com limão e água de coco, que eu vou fazer, eu sei que vai ficar muito bom. A Caterine Naghettine continua conosco, você pode mandar as suas dúvidas para ela. E ela vai ensinar para a gente daqui a pouco um sanduíche, olha que delícia. Esse aqui é o que? Atum? Atum. Hum, atum, tomate, alface, cebola, rúcula, que é uma delícia, e pão integral. É um sanduíche para te deixar forte, né? Então, olha, daqui a pouquinho ela volta, tá bom? Vamos voltar agora a falar sobre os alimentos que ajudam a aumentar a nossa imunidade. A Caterine Naghettine está conosco, tem uma receita, mas antes da receita, deixa eu voltar com a pergunta da Pâmela, não é Caterine? Que mandou para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99897000, e ela disse o seguinte, ela tem asma, imunidade está baixa, faz reeducação alimentar, parabéns, eliminou 16 quilos aí, está nos 68 quilos, e ela quer saber o que ela pode fazer? Para acelerar o emagrecimento e ajudar a aumentar a imunidade. Para acelerar o metabolismo dela, todos falam de alimentos termogênicos, aí entra o limão, entra o gengibre, para acelerar o metabolismo, só que ela tem que equilibrar o arroz e feijão, a carne e a salada, saber os momentos horários, por isso que é muito importante um acompanhamento nutricional, uma nutricionista, para ir direcionando ela, para saber como que é o metabolismo. O que está compensando, né? Você falou do gengibre, gente, o gengibre na água é uma delícia. Termogênico, acelera. No suco, acelera o metabolismo. E ela me falou durante o intervalo, a Caterine, sobre a pimenta. Pimenta também acelera, ela é termogênico. Mas você vai comer um quilo de pimenta? Eu ia falar isso agora, não vai, né? Você tem que ir ali equilibrando. Igual o sal de malaya, todo mundo fala do sal e tal, e vai comer um quilo? Não, não vai, vai te dar um malefício. É, e outro recadinho importante que ela falou, que a Caterine falou, é o limão. O limão a cada refeição é super importante, não é, Caterine? O limão, se você colocar ele, porque vai ter o arroz, o feijão, a carne que tem o ácido fólico e também tem a vitamina B12, que é antibactericida para o nosso corpo, que vai aumentar o sistema imunológico, por causa das proteínas que na dieta a gente precisa, né? O nosso corpo, ele se intensiza e as proteínas, então tem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Então vai depender da dieta também. Então colocando o limão, ele vai te ajudar também a aumentar o sistema imunológico e vai ajudar a fazer a absorção dos alimentos na sua refeição, que seria o arroz, feijão, a carne. É bom a Caterine reforçar que o arroz e o feijão são uma dupla, assim, fenomenal, né? Sim, o feijão tem a lisina, o arroz tem a metionina e tem os seus benefícios. Gostoso. Os dois são casados, porque um precisa do outro, há uma gêmea, como se diz. E aumenta a nossa humanidade, né? Sim, aumenta. E a Caterine vai preparar para a gente um sanduíche, esse sanduíche com esses ingredientes que você trouxe, o que eles vão nos ajudar enquanto você monta? O pão integral, todo mundo utiliza, que tem as fibras, alguns vêm com a linhaça, vêm com os grãozinhos. Aí você pode colocar a cenoura, que tem o beto caroteno também, que vai te ajudar o seu sistema imuno. Não vou colocar muito, é só para vocês terem uma ideia de como vocês vão fazer. Mas ali eu posso caprichar, né? Pode, é o gosto de cada um. Não é? Ah, e cenoura é uma das... Mas salada pode ser à vontade. Preferidas. Tá, salada pode ser à vontade. Aí a gente tem o tomate e o alface. Tomate. Tomate também é muito bom, não é? Sim. Para aumentar a humanidade? A cebola crua aqui, que você pode estar colocando. Então você falou da cebola crua, a gente come também a cebola crua, é bom? É bom. Você viu que eu já fiz uma estranheza, assim, né? É, porque ninguém gosta de cebola. Mas ela ajuda. Ela ajuda, ela aumenta o seu sistema imunológico, ela é imunoprotetora para o nosso corpo. E ela tem as vitaminas e minerais ali e tem crua, ela vai agregar mais a propriedade nutricional dela. Quando você vai refogar, ela começa a perder. Ela começa a perder. Cercetina também. Cercetina que chama? Cercetina. Cercetina. Então cada um tem seu componente, fibra solúvel, insolúvel, bem? Vai ajudar. Os benefícios ao corpo. O atum, ômega 3, as vitaminas e minerais neles essenciais que a gente pode agregar aqui no pão. E aí, ela está montando aqui com a quantidade que ela trouxe. Isso eu vou ver na minha casa também, não tem a quantidade certinha, né? São só os ingredientes para a pessoa... Só os ingredientes. Você vai fazer de acordo com, como se diz, aquilo que você come é aquilo que você gasta. Então, tem bem lembrado, né? Porque a gente também tem que gastar. Não adianta só reduzir a mesa. Se você também faz uma atividade física, ele vai te ajudar a mobilizar os nutrientes, que aí também faz o seu sistema imunológico aumentar. Também tem os motivos que o sistema imune abaixa. A falta do sono, insônia. O estresse do dia a dia, a correria. Isso também abaixa o sistema imunológico. Deixa o sistema imunológico. Deixa eu te ajudar. Aí tem a rúcula. Tem gente que não gosta da rúcula, mas com temperinho, gente, ela vai bem demais. Com limão, com azeite. O azeite que a gente não falou. O azeite tem o ômega 3, os vitaminas e minerais neles. Por exemplo, a vitamina E. Ela é importante também para o nosso sistema imunológico. O que a vitamina E faz? Como é que é? Ele é antioxidante, ele vai combater a sujeirinha, né? Todo mundo está comendo os embutidos processados. Então ele vai combater nisso. Doce demais, né? Vai valorizando o organismo ali, o metabolismo de cada um. Pode colocar o alface. Não vou colocar muito, vai ficar muito grande, né, pessoal? Vai virar um sandubão. Sandubão, super sandubão. Então tem o atum, rúcula. Pode colocar um alface, tomate, cebola e cenoura. Tá. E aí, por exemplo, quando você monta o sanduíche, a cenoura, o tomate, isso aqui já está temperado? Ou eu posso temperar quando eu estou montando o sanduíche, Katerina? Pode temperar, por exemplo. Pode colocar até um raminho de manjericão. Você vai colocando. Dá um aroma e um sabor indiscutíveis, né? Além dos benefícios que você vai estar colocando aqui. O azeite eu posso temperar? O limãozinho? Pode, um limão. E o sal. Tem gente que não abre mal e a gente sabe que nós precisamos de uma quantidade X de sal, que a gente não pode exagerar. Posso uma pitadinha de sal? Bem uma pitadinha. Por quê? Aqui já tem o sódio também, né? Os alimentos também. O pão, tem grão, vai ter sódio. Então, o tempero com passimônia também. O recomendado seria de 2.400 miligramas por dia. Você tem o tamanho da caneta Bic? Sei. Você passa, mas é muito pouco. Por isso você tem que readaptar o seu paladar. Igual o açúcar. Ele é viciante. Ele é mesmo. Então, tem que readaptar o seu paladar nessas questões. E aí, o tempero? Fechou. O super mega sanduíche. Isso. Você pode fazer o suco aí de limão com manjericão também. Nossa, vai ficar super gostoso. Eu não vou entrar muito em detalhes na área de fitoterapia, que ainda não sou especialista. Mas tem uns alimentos chaves, que a gente fala que quando você monta um com o outro, ele vai melhorar a absorção. Então, para o seu corpo é benéfico, quando aumenta a absorção um do outro junto. Porque tem aquele alimento que não dá certo junto. Junto. Por exemplo, a carne com queijo, mussarela. Nossa, o pessoal coloca a mistura ali. Calça o ferro, junta, vai direto e não absorve, pode dar aneminha. A gente pode fazer depois sobre combinações. Boas e combinações não tão boas, né? E aqui, nesse sanduíche, a combinação é perfeita. Sim, é perfeito. Eu tenho fibra. Tenho fibra, tenho vitamina A, E, C, zinco, selênio e tenho ômega 3, ácido fólico. Um sanduíche fácil de fazer, que vai agradar todo mundo, sabe? Gostoso de ver e de comer, eu tenho certeza. Beleza? Deixa eu ver aqui, olha, tem uma amiga nossa, a Neiva de Araguari. Mônica, tomar o suco verde todos os dias ajuda na imunidade? E ela passou a receitinha do suco dela, Katerine. Cenoura, laranja, limão, gengibre, couve, maçã, abacaxi e hortelã. Me deu água na boca. Tá bom? Uma delícia. Não é? Uma delícia. E toda essa misturinha que ela fez, aumenta a imunidade? Aumenta. Porque tem fibras, vitamina C, abacaxi. Tem vitamina C, não? As frutas cítricas têm vitamina C. Todo mundo sabe disso já. Eu. Que já é muito propagado pra todo mundo. Mas, assim, esse suco tem a cenoura, que é a vitamina A. Então, um pouco de cada. De cada, né? Então, ela pode continuar. Pode. Mas o que é importante, lembrando, conscientizando vocês, comer a fruta. Também, né? Também. Faz o suco, mas tem a fruta pra comer. Aí o suco você pode colocar mais de manhã. Tá. Antes do café da manhã ou como café da manhã, vai depender dos seus horários. Coar ou não? Não coar. Por quê? Porque as fibras são essenciais pro nosso intestino, vai formar o bolo fecal, vai ajudar a sair mais as gorduras, porque ele vai captar também as gorduras. Eliminar as toxinas, né? Eliminar as toxinas. Isso é importante. Eu tenho aqui a Cristiane, de Uberlândia. Que alimentos são bons pra ajudar a combater a gastrite? Ah, gastrite. Manjericão. Manjericão, ele é antibactericida, anti-inflamatório, anti-serativo, anti-diarreico. Olha. São muitos benefícios. Ele vai ajudar ela a combater o gastrite. A maioria dos meus pacientes, eu faço tratamento com manjericão, chá de manjericão. Ele combate depressão, insônia, então tem muito benefício. Então, isso aqui vai ajudar ela. Também a cebola ajuda ela, cebola crua. Sabe, o mamão ajuda? Mamão ajuda no quê? Na gastrite? A dar uma acalmada quando o estômago tá? É, porque ele não é ácido. É porque quando eu tenho gastrite. Então, eu tenho mamão na minha alimentação, que me ajuda muito. Então, você vê essa diferença. Vejo. E o tomate? O que você me fala? Cadê o tomate? Aqui o tomate. Também sem problemas. Não me irrita. Tem gente que não pode tomate. É, o tomate é tranquilo pra mim. Tem gente que não pode pepino. Pepino? Pepino. Ah, sabe uma outra coisa que eu queria te perguntar? No sanduíche, eu posso colocar a linhaça e chia também? Pode. Pode, né? Só uma sugestão, assim. Por exemplo, tem pessoa que não gosta, mas ao misturar com o ato, você pode colocar a linhaça. Todo mundo pergunta, ah, nutricionista, como que eu vou fazer pra comer a linhaça? Você pode pôr na comida, na sua refeição normal, mas pra aumentar a biodisponibilidade, você vai pegar ele e fazer com suco. Eu ponho na banana amassada. Pode também pôr. No iogurte. Adoro. É, critério do pessoal. Antes da gente encerrar essa prosa que tá boa, esse aqui é o shiitake? Shiitake. Tem muita gente que não come e ele ajuda também, né? Ajuda, ele é imunoprotetor também. Ele evita a imunodeficiência do seu corpo porque ele tem os benefícios dele de vitaminas e minerais. Você pode colocar no macarrão, pode inventar as receitas. Muito bom. Olha só, super dicas da Caterine Naghettine com a gente aqui hoje falando de alimentos que são bons pra deixar o nosso organismo mais resistente, mais forte. E essa receita super gostosa do sanduíche de ator. Caterine, obrigada. Por nada. Viu? Volte sempre. E o alimento faz o seu remédio mesmo. Essa é a dica. A dica pra vocês, não esqueçam de comer direitinho. Viu o recado da nutricionista que se preocupa com a gente? Muito obrigada. E manjericão, gente. Manjericão, esse suco eu vou fazer depois, te conto. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Caterine. De nada.